Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França, vem jogando muito bem. É um jogador que faz a diferença para a equipe da França. Quem é que faz a diferença? É Luiz Picamoles. É um baita jogador. Eu sei. É o francês? Francês. Ele come muita brochete. Valeu, Martão. É espetinho. Está explicado. Cuida bem do nosso rugby. Está bom, amiga. Hora de respirar um pouco. É por isso. Daqui a pouco a gente volta. E você já viu por aqui que o Filipão... Diz que o Neymar... O Filipão diz que o Neymar é... Por aqui o Filipão diz que ele é 100% Neymar. Ai...